Seja bem-vindo ao Speed Park, o complexo de esporte a motor mais moderno da América Latina. Localizado no noroeste paulista, às margens da rodovia Marechal Rondon, entre as cidades de Birigui e Iaraçatuba. Com completa infraestrutura, mais de 90 mil metros quadrados de área, pista de 1.280 metros, atrações infantis e uma variedade gastronômica incrível. O Speed Park tem um fluxo mensal médio de 20 mil pessoas, com seguidores e estrutura para pequenos, médios e grandes eventos. A pista do Speed Park é homologada pela Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Internacional de Automobilismo, trazendo competições profissionais, nacionais e internacionais e competições amadoras, abrindo as portas da região para receber grandes eventos. Nossa missão é inspirar, criar o futuro e ser o complexo de esporte a motor mais moderno da América Latina. Speed Park. Acelerando suas emoções. Speed Park. Acelerando suas emoções. Emосmas e autofيلização.